E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal 50 Minutos Oficial. Eu sou o Serginho da Vila. Aqui eu faço vídeos, tutoriais, dando dicas, trazendo dicas pra você, pra você usar no seu dia a dia. Dicas sobre automóveis, casa, carro, manutenção, quais os cuidados você deve ter na hora de contratar um profissional pra fazer a manutenção, tanto do seu carro, quanto da sua casa. E hoje, eu vou trazer mais uma dica pra você, é sobre ovos. Deixa eu dar um pause aqui, que tá passando um helicóptero aí. Legal, vamos continuar, porque aqui é, passa avião, passa helicóptero aqui, direto, e pode sair muito som, muito ruído no vídeo, né? Então, o vídeo de hoje, eu estou aqui com ovos, ó. Eu quero mostrar pra você, dar uma dica pra você, como você descobre, antes de você quebrar o ovo, se ele tá estragado ou não. É uma dica prática, fácil, e eu quero passar pra você. Porque você, é muito desagradável quando você vai fritar um ovo, e você prepara a frigideira, coloca o óleo lá, quando você vai quebrar o ovo, o ovo tá estragado, acaba estragando o seu óleo, sujando a sua frigideira. Você tem que recomeçar o processo todinho outra vez. Então, essa dica aqui, você vai conseguir descobrir, vai conseguir saber se o ovo realmente tá bom ou está estragado, antes mesmo de você quebrar. Olha que bacana. E tudo que você precisa é um vasilhame com água. Já vou abaixar a câmera aqui, pra você acompanhar junto comigo. Vou colocar aqui mais pertinho, pra gente fazer essa experiência. Aqui, ó. Aí. Deixa aí pra gente fazer essa experiência. Aqui já tô com uns ovos aqui. Vou fazer ele mais pra cá. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos só colocar o ovo dentro da água. Se ele flutuar, ele vai tá estragado. Vamos ver aqui, ó. Ó. Se ele flutuar, ele tá estragado. Ficou no fundo. Então, esse aqui tá bom. Vamos colocar o outro. Opa, quase derrubei aqui. Ó. Se eu colocar aqui e algum deles flutuar, é que ele está estragado. Aí você deve tirar ele. Deve separar ele. É só você fazer isso daqui, pessoal. Ó. Vou colocando todos aí. Os que já tá bom, eu vou tirando aqui. Já tá aprovado. Ficou em lado de baixo. Não flutuou. Tem mais três aqui. Vou colocar aqui. Você vai observar que tem alguns que ele ameaça de flutuar. Mas não chega a flutuar. Vou tirar esse outro aqui. Ó. Alguns que eles começam a querer subir. Tá vendo? Ele quer ficar em pezinho. Esse aqui, ele pode estar começando a estragar. Mas, tá em bom estado ainda. Então, esse aqui é a grande deixa pra você descobrir aí se o ovo que você vai fazer, se ele está bom ou não. Basta usar um vasilhame com água desse assim. Você colocou o ovo no vasilhame com água. Se ele boiar, flutuar, é porque ele tá estragado. Ficou no fundo assim, tá tranquilo. Você pode usar de uma forma bem normal, bem tranquila. Ele não vai tá estragado. Viu que legal, pessoal? Então, essa é mais uma dica pra você. Acho que é uma super dica pra você. Você não vai ter mais aquele incômodo, aquele transtorno. Na hora que você for fritar um ovo aí, você estragar todo o seu óleo e ter que refazer o processo do início novamente. Tá bom? Então, gostou desse vídeo? Eu quero pedir pra você deixar seu like, deixar seu joinha. Caso você ainda não for inscrito no canal, vem pra cá, vem se inscrever. Eu tô convidando você. E seja membro, venha se tornar membro do canal 50 Minutos Tutoriais. Um canal de muitas dicas pra você usar no seu dia a dia. Grande abraço, gente. Tchau. Até nosso próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.